Leão, urso ou gigante? Qual dos três você enfrentou hoje? Já enfrentou leão? Já enfrentou o urso? Já enfrentou o gigante? Às vezes surge desafio na nossa vida que nós temos que enfrentá-los, lidar com ele de frente e não correr. Não corra quando no seu caminho aparecer o leão. Não corra quando no seu caminho aparecer o urso. E não desista quando tiver gigante no seu caminho. Porque sempre nós vamos enfrentar esse tipo de desafio no nosso caminho. Devemos estar preparados para enfrentar qualquer desafio. Gigante, leão ou urso? Ou leão, urso ou gigante? Qual dos três você já enfrentou hoje? Todos os dias nós nos deparamos, nós deparamos com esses três no nosso caminho. O que devemos fazer? Não desanimar. Não desistir. Prosseguir sempre lutando. Porque com certeza nós vamos vencer. Não desista de enfrentar os seus desafios e os seus objetivos. Lute, lute com fé, lute com servor, porque tudo vai dar certo. Que Deus possa abençoar a sua vida. Graça e paz pela sua vida nessa tarde. Que o Senhor dos Exércitos te dê força para você enfrentar o leão, o urso e o gigante. Deus abençoe a todos. O Senhor dos Exércitos te dê força para você enfrentar o leão.